Oi pessoal! Hoje é sexta, então hoje tem review no canal, que bom né? Então hoje é só de comida, eu tô na rua Dias Ferreira, tá? O polo gastronômico do Rio agora, onde tem os melhores restaurantes, né? Do Leblon. E aí eu vou primeiro começar pela comidinha árabe do restaurante Yala. Yala quer dizer vamos em árabe, então vamos! Comecei aqui com a nossa anfitriã simpaticíssima, um chazinho de hortelã. A nossa comida árabe é super refrescante, né? Uma comida leve, é uma comida saudável, você fica feliz em comer a comida. Aí comecei também com esse sandubão aí de cordeiro, que vinha com uma foto bem legal, cheio de saladinha dentro. E aí eu olhando ali cortando o rosmife. E tá colocando mesmo, meu sanduíche maravilhoso. Eu ia passar direto por esse restaurante, né? Porque ele parecia uma lanchonete, mas ainda bem que eu fiquei e me surpreendeu. Porque começou a chegar coisas mais gostosas que outras, pastinhas de berinjela e variadas. Olha a nota 10 para as pastinhas, 10 para o pão da casa. E daqui a pouco chegou meu falafel maravilhoso. Um pastelzinho de forno aí chamado burreco. Não é burrico, não. Burreco. Muito gostoso, meio adocicado. Nossa, me surpreendeu. Olha a minha cara. Gente, eu errei. Eu falei burrico, é burreco, tá, gente? Olha, muito bom esse pastel. Eu não sabia para onde, né, o que eu ia comer mais. Aí não parava de chegar a comida. Aí chegou já mais saladinha, grão de bico e eu estou lá comendo, né? Daqui a pouco chegou meu falafel gigante, gente. Olha que lindo esse falafel. Que carta, meu Deus. Com as cebolinhas torradas, eu adoro essa cebolinha. Quer dizer, agora sim que chegou o prato, né? Antes foi só brincadeirinha. Só que é claro, né? Todos gostosos, leves. Então você sai comendo e não percebe. Muito deliciosa. Tudo fresquíssimo. Gostei da apresentação do prato. E você come ali na rua? Agradável, a noite estava super agradável. E aí você come, olha no movimento. E acho que vale a pena. Mas a pessoa olha, o Yala, Yala. Não existe mais lá na Dias Ferreira, pelo menos, tá? Quem conhecer foi em outro lugar, na Barra. Enfim, conta aqui para a gente. E agora chegaram os doces, tá? Os doces folhados, maravilhosos. Porque eles não são muito doces. Olha que exagero, né? Eu ia comer essa tábua toda de doce. Só tem meu marido que está filmando ali. Mas a gente não comeu isso tudo não, tá, pessoal? Mas Yala, saudade de vocês. Aí eu cheguei com a minha segunda fitriã, né? Sabe que eu como muito. Quis variar. Vou pro Mekong, gente. Também na rua Dias Ferreira. Comida asiática, é? Pois é. Petiscos asiáticos orientais. Uma cervejinha também asiática, né? Para começar os trabalhos. E aí daqui a pouco chegou aqui uns petiscos. Pastão indiano. Tem samosas. Lula. Bolinho de cebola com especiarias. Chate, manga, maçã, damasco. Sabe? Outro croquete lá da Malásia. Rolinho vietnamita, gente. Cheio de salada, né? Um rolinho saudável também. É uma cozinha interessante, viu? Com molho de peixe com pimenta. Olha, muito gostoso. Esperava encontrar algum bicho andando no meu prato. Nada a ver, preconceito, né? Para não falar outra coisa. E eu comendo aqui o meu espetinho de frango com pasta de amendoim, pessoal. Super original. Quer dizer, você fica ali petiscando, né? Também olhando para a rua. Vendo o movimento. Muito agradável o lugar. E a comida é leve. Você vai petiscar a beça, né? Pois é. Você não percebe o quanto que você comeu. Tudo saudável. Adorei Mekong. Saudade de você, Mekong. Me chegou aqui essa sobremesa, gente. O nome dessa sobremesa é uma sobremesa, né? É pango. É uma sobremesa, na verdade, típica da Inglaterra. Porque uma torta de maçã, ao contrário, é com sorvete de coco e azeite frutado e manga para parecer assim mais asiática. Adaptado. Valeu, Mekong. Saudades de você. Quem conheceu o Mekong, conta aqui. Porque ele não existe mais na rua Dias Ferreira, viu? São pérolas que ficaram na nossa memória. E aqui, que você só vê, não vai com a Dani aqui no nosso Remember, nosso review. E eu não satisfeita ainda na rua Dias Ferreira, que eu encontro a simpaticíssima Alaide. Você conhece a Alaide? Pois é, gente. Olha como ela me recebeu no Chico e Alaide. No restaurante Chica. Olha a mesa. Não cabia mais nada, gente. Pelo amor de Deus. Eu achava que eu comia tanto assim. Eu tenho cara de comilona. Olha só quanto, quantos quitudes maravilhosos. Eu nunca vi uma mesa tão sortida assim. Que generosidade, não é? Olha só, os bolinhos, pessoal. Olha, a Chica Alaide, na verdade, inovou, né? Ele colocou assim uma personalidade, né? Nessa comida de boteco. Apresentou de forma magnífica, né? Bem bonito. Você vê que beleza, né? São os bolinhos. Bolinho de feijoada, pessoal. Sabe? Bolinho baião de dois. Com carne seca, né? Aquele bolinho maravilhoso ali. É, é... Com... Camarão. Camarão com aipim, gente. Catupiry. Olha só. É uma perdição. Não dá. Olha, eu aproveito. Eu confesso aqui. Fiquei até com vergonha, tá? Mas eu não acabei com a mesa toda, não. Porque tinha o marido que tava filmando. E ele também, né? Ele também comeu. Mas a gente não conseguiu, não. A gente chamou o pessoal pra ajudar. Mas deu vontade de falar. Pô, faz uma quente pra levar pra minha casa. Alaide, parabéns. Hoje, Alaide... Alaide, você está em BH. Você deixou o Rio de Janeiro. Chico e Alaide. Quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, conhece agora, gente. Né? Não vai com a Dani. Vamos rezar. Alaide, volte para o Rio. Saudades. Chico tá pelo Rio também. Com as suas dificuldades. Um brinde a você, gente. E agora... Me despedi. Querida, até a próxima. Vou lá. Uma comidinha... Hã? Oriental, né? Um bistrô japonês. Você conhece bistrô francês? Ok. Agora bistrô japonês. Eu achei muito original esse restaurante. Nádia Ferreira também. Chamado Togu. Quem já foi no Togu, levanta o dedo. Pois é. É uma comida oriental contemporânea e apresenta temperos diferentes. A proprietária diz, né? Uma delas, das proprietárias, assim. A gente quer inovar. Quer brincar com o cliente. Olha só, gente. Eu mal consegui abrir. A entrada maravilhosa. Mal coube, né? Na minha boca. Mas simplesmente é uma entrada, assim. É um sushi com bardana. Gente, delicioso. E essa segunda aí com creme de trufas, né? E ovo de codorna. Quer dizer, eles brincam mesmo, né? Super original. Você não encontra em qualquer outro restaurante. Você não encontra. É muita criatividade pra um restaurante só. Esse daí, pessoal, é uma trouxinha de carne seca com geléia de pimenta adocicada, por exemplo. É maravilhoso. É só nas entradas você fica maluco ali. Você, sinceramente, quer provar todas as entradas, né? Todas deliciosas. Você acha que não vou gostar, não. E esse aí é um sundae. Não, não é sobremesa ainda, não. Não tô na sobremesa ainda. Esse é um sundae de salmão. Você conhece? Você já experimentou esse sundae de salmão? É. Pois é, é um molho shoyu. É em forma de gelatina. É maravilhoso. Além de bonito, né? Denise, você tá de parabéns. Cara, aquelas foram só as entradas. Agora são os pratos principais, né? Que tem o atum. Que tem o salmão. Que tem esse arroz maravilhoso. Olha lá. Todos os outros, né? No combinado. Também. E eu sem parar. Eu não consegui parar, gente. Fiquei até com vergonha. A dona olhando pra mim. Olha, minha anfitriã. Que isso? Essa garota não para de comer. Mas é muito gostoso. É tudo leve. Muito leve. Né? Minha desculpa que é leve. Mas é leve. E agora eu tô na sobremesa. Essa sobremesa é um ravioli de café com espuma de tangerina. Acredita? Isso. E com gelatina. Isso aí não é creme de leite. Ainda pra fechar, que lindo. A gente abre um biscoito, né? Que tem um dizer de Charles Chaplin. Que diz. Não devemos ter medos dos confrontos. Até os planetas se chocam. E do caos nascem as estrelas. Foi isso que estava no meu bilhete, gente. Pois é. Pra dizer que a vida é única e cada momento é especial. Um beijo e até a próxima. E do caos nascem as estrelas.